Um astro de muitas faces. Comediante número um também dirigiu seus próprios filmes e entrou com sucesso na televisão e no teatro. No próximo domingo, 20 horas, Mundo apresenta um artista genial que esteve a serviço do riso, Jerry Lewis. Ele nasceu em 16 de março de 1926, em meio a uma família judia. Ainda que a chegada ao mundo tenha sido muito dura e piorou com o passar dos anos, ele conseguiu superar a distância física e afetiva de seus pais, que se dedicavam ao mundo do espetáculo. Quando conheceu seu sócio e amigo Jim Martin, sua carreira se consolidou ainda mais. Por todas estas razões, encerrando o ciclo de astros do cinema e da televisão, Mundo selecionou Jerry Lewis como personagem de Biografia da Semana. 169-year-old wacko. Ha! Olá, eu sou o Jack Perkins. Bem-vindo a Biografias. Jerry Lewis é absolutamente original, é sempre imitado, mas é insuperável. Um astro muito versátil que realizou a arte da comédia de várias maneiras. Ele escreveu e dirigiu filmes de sucesso, foi astro na televisão e no teatro. Quando fez parceria com Jim Martin, formaram uma das duplas cômicas de maior sucesso da história do entretenimento. Todos os 16 filmes que fizeram juntos foram um sucesso de bilheteria. Obviamente, Jerry Lewis é mais do que um astro da comédia. Ele lutou incansavelmente contra a distrofia muscular. Enquanto o jovem Jerry Lewis fazia de tudo para arrancar gargalhadas da plateia, muitos anos mais tarde, seu alcance era bem maior. Seu trabalho em O Rei da Comédia, com Robert De Niro, por exemplo, foi consagrado pela crítica. Hoje, examinaremos todas as faces desse talento prodigioso, porque Biografias apresenta o único e certamente inigualável Jerry Lewis. Na religião judaica, os rabinos ensinam que uma criança é o presente mais valioso que Deus pode dar a seu povo. Mas para os judeus russos, que moravam na rua 16 em Newark, Nova Jersey, nos anos 30, um novo bebê era apenas mais uma boca para alimentar. Em 1925, Danny Lavitch, filho de um rabino, tentava se sustentar como cantor, usando o nome artístico de Danny Lewis, apresentando-se nos clubes e cafés de Newark. Naquela época, o bairro dos teatros de Newark rivalizava com a Broadway e atraía os maiores astros do país. A era do jazz estava a pleno vapor. Lojas como a Kreskis fizeram fortuna vendendo partituras das canções mais populares da época. Elas contratavam pianistas como Ray, a mulher de Danny, para apresentar as partituras aos clientes. Ray Lewis sonhava com o dia em que Danny seria um grande artista, assim como seu ídolo, Al Jolson, cujo pôster ela via todos os dias no caminho do trabalho. Danny e Ray estavam decididos a deixar seu bairro em troca da vida no show business, mas havia pouco espaço para um bebê nesse tipo de vida. Mesmo assim, no dia 16 de março de 1926, depois de um trabalho de parto de quatro dias, Ray Lewis foi levado às pressas para a maternidade na Clinton Avenue. O parto não foi fácil. Os médicos usaram tanto éter que, dois dias depois, seu bebê ainda estava inconsciente. O pequeno Joey Lavitch, a quem o mundo conheceria como Jerry Lewis, fez uma viagem difícil para entrar neste mundo. Os médicos, temendo uma lesão cerebral, aconselharam que uma punção lombar fosse feita. Mas, por sorte, Jerry havia sido abençoado por um anjo da guarda, a mãe de Ray, Sarah Rothberg, que não permitiu a cirurgia. Após alguns dias, Jerry finalmente acordou são e salvo em seus braços. Vovó Sarah, como ele sempre a chamaria, tornou-se influência orientadora na vida de Jerry Lewis. Minha irmã era um apóstolo. Ela me dizia, Se você me pudesse dizer que essa mulher chegou nesta terra, qualquer diferente do que você fez, você pode tratá-la de qualquer forma que você quiser. Então, quando eu precisava de sabedoria, informação e articulação e profundidade, eu ia para a mamãe. Danny Lewis deixou Newark em busca do estrelato. Ray era sua pianista. Não queriam mais ter filhos. Eu o conheci há muito tempo. Ele era um entertainer, em torno de 29, 30, 31. kind of a vain person and loved show business and fancied himself like another Jolson. He was like a middle-of-the-road entertainer, you know, which most of the people at that time were. He did the Jolson-type songs and that was his act. He was very ambitious, Danny. He always had the eyes to be a big star, which he never made. I knew him to be a lot in Burlesque. And Jerry was left with his grandmother or grandfather. Yeah, for the most part. Jerry foi morar com a avó em Irvington, uma cidade pequena nos arredores de Newark, que não tinha uma comunidade judaica tão grande. Na verdade, Jerry veio a saber que muitos moradores de Irvington não gostavam de judeus. Nesta casa, na periferia, eles tinham uma pereira no jardim. Jerry e Sarah criaram um mundo próprio. We play-acted and pretended so much. And I would do all of my crazy shticklach and everything else. And she would laugh and she would say, that's wonderful. And she used to commend my body rhythm. She believed in me passionately. Os dias solitários da infância de Jerry na Rutgers Avenue estenderam-se por anos. Seu pai e Ray telefonavam para dar notícias, mas raramente vinham para casa. Jerry passava a maior parte do tempo na casa de seu amigo Jiggy Siegel, que ficava a duas portas da sua. He was very friendly with my younger brother, Siggy. They used to play together, fight a lot together. I don't think he had too much fun because he was alone. Most of the time he was with his grandmother. And I guess, looking back, thinking about it, the part was because his parents were on the road. When the United States mergulharam in the depression, millions of people were unemployed, without hope for the future. Like many who were forced to abandon their dreams, Danny Lewis pared by to persevere the estrelato. To support the family, he reduced their ambitions and went to Bosch Mount, a chain of Jewish hotels that went to New York to the coast of New Jersey. In 1931, when Stephen's Millick Hotel contrated Danny Lewis for the summer temporada de verão, ele e Ray foram buscar Jerry, que aos 5 anos de idade estava pronto para estrear nos palcos. I only remember my dad coming to the stage left wing and grabbing my hand. Taking me to the center of the stage, I sang Brother Can You Spare a Dime and when I was supposed to take my bow, my foot slipped and it fell into the footlight and it exploded. Scared me half to death and the audience laughed and I heard myself get my first laugh. from an audience. And I liked the laugh I got better than the applause I got. And that's why I'm here today, this crazy 69-year-old wacko. Ha! Jerry Lewis nunca se esquecerá do verão de 1931. Foi uma das raras vezes em que pôde passar mais de uma semana com seus pais artistas, Danny e Ray. Quando eles voltaram para a estrada, sem ele, Jerry mergulhou no desespero. De volta a Irvington, entrou na primeira série na Union Avenue Grammar School. Jerry costumava acordar cedo para poder tomar café da manhã na casa de seu amigo. Não porque estivesse com fome, mas porque desejava fazer parte da família. Não porque não é? Jerry é aproximadamente 7 ou 8 anos. E ele sempre veio para a casa e ele pediu E ele pediu a minha mãe Eu sou a minha mãe para a pineapple juice. A minha mãe dizia, eu vou te dar uma pineapple juice se você me ensinou a song. A minha mãe tinha um grande voz e era uma grande voz com um alto-pitch soprano e ele sangu bem. A minha mãe gostaria de ouvir ele sing. E a pineapple juice foi sempre uma coisa. Talvez, dentro de si. Talvez, se sentia desculpa, talvez, se sentia desculpa. Ela poderia ter. Em meados da década de 30, Danny e Ray Lewis eram contratados para longas temporadas no circuito dos hotéis Bosch, tendo de ficar hospedados e trabalhar juntos no mesmo hotel durante muitas semanas. Isso possibilitava que chamassem Jerry para ficar com eles ou entediá-lo com parentes que moravam por perto. Depois de dois anos morando na casa de parentes, Jerry finalmente voltou para a casa de sua vó Sarah e para a Union Avenue Grammar School em junho de 1936. Mas o que o aguardava lá era uma experiência que ele jamais se esqueceria. é Promoção Day. É Promoção Day. A teacher asks all of the class to stand along the blackboard which leads to the in and out of flashing with the exception of Jerry Lewis. So that now the entire class is standing against that wall and all of the seats are empty except in the middle of the room at one desk is Jerry Lewis. That told that class and me, I was left back. I had been in so many schools for the last two years but there was no way they could promote me. I was just so far behind. So at the age of around ten I knew what trauma meant. The humiliation that I felt. Sua avó disse a Danny Ray nunca mais façam isso com ele. Depois disso ele viveu permanentemente com ela e frequentou a escola regularmente. Para ganhar um dinheiro extra Jerry trabalhou em empregos esquisitos mas não conseguia mantê-los por muito tempo. Jerry worked for the Roxy Gut store as a soldier. He was always clowning around. He would take the soups of ice cream and just flip them in the air and try to catch them. He just did it spontaneously. This was Jerry. Jerry is always crazy that way. After he would pull his comedy act they would just bounce him and fire him. Say Jerry we don't want you. During his first year in the college Jerry provocou a explosion no laboratório de química foi encaminhado ao enfurecido diretor que o chamou de judeu imbecil. Jerry deu um murro tão forte na boca do diretor que ele perdeu um dente. Na mesma hora foi expulso da Irvington High e colocado na Essex County Vocational School. Nesse mesmo ano de 1941 sua avó teve um ataque e foi levada às pressas para o hospital. quando Jerry ligou no dia seguinte avisaram-no de que ela havia falecido. Ele pensou que isso queria dizer que ela estava bem. Até que lhe explicaram que ela estava morta. Aos 15 anos de idade Jerry não tinha onde morar pela primeira vez na vida. não tendo mais para onde enviá-lo Danny Lewis perguntou a Charles Brown dono de um hotel se ele poderia hospedar Jerry. Para agradar Danny que era diretor social Brown contratou Jerry como ajudante. Enquanto trabalhava no hotel Jerry estava sempre divertindo seus colegas de trabalho que eram todos adolescentes. Menos Irving Kay que tinha 40 anos era ex-comediante e o mensageiro mais velho do hotel. ele se tornou o maior fã de Jerry. O primeiro número de Jerry chamava-se dublagem. No palco ele dublava as músicas tocadas por uma vitrola escondida. Uma noite Irving convenceu o dono de um restaurante local a deixar Jerry fazer seu número de dublagem durante um jantar. O público o adorou. Danny Lewis era contra Jerry seguir a carreira artística. Ficou tão bravo com Irving por ter encorajado Jerry que fez com que fosse demitido. Mas Jerry lhe deu apoio e convidou Irving para ser seu empresário. Juntos deixaram o hotel. Irving foi para o Brooklyn e conseguiu marcar o primeiro show de Jerry no Low Spitkin ganhando 11 dólares por noite. nos dois anos que se seguiram o jovem Jerry Lewis se apresentou em quase todas as espeluncas da Costa Leste. Irving Kay como um pai dedicado viajava com ele por toda parte. no seu décimo oitavo aniversário o serviço militar rejeitou a participação de Jerry na segunda guerra. Os médicos descobriram que ele tinha um tímpano furado e um problema cardíaco. Foi a primeira vez que Jerry fez um exame médico de verdade. Longe de ficar constrangido por sua situação militar ele ignorou o diagnóstico. Então, numa tarde de agosto de 1944 na porta de um teatro de Detroit Jerry Lewis, aos 18 anos conheceu uma cantora chamada Patty Palmer. O que ele viu nos olhos dela o fez acreditar que a solidão havia terminado. e o meu cabelo foi cortado e o cabelo era de branco. O cabelo era de jovem e o caro era de jovem. eu não vi ele até ele estava no sábado. Eu costumava estar na rua e assistia. E eu pensava que ele era italiano porque ele tinha tão bonita preta com o cabelo. E a grande compadour, você sabe? E nós nos encontramos e ele me levou para ir para uma pizza uma noite. E ele veio com a roupa com a roupa e eu pensava Ups! Mesmo que não tínhamos nos comprometido naquela época. Patty era seis anos mais velha do que Jerry e sua carreira estava começando a decolar. Jerry a perseguiu implacavelmente. Ele viu a minha mãe no teatro um dia e disse que eu vou casar sua filha. E ele fez. Ele escreveu no espelho e ele estava um par de pequenos cabelos sentindo na minha mesa de vestido. Patty foi para Búfalo com sua banda enquanto Jerry voltava para Nova York com o Irving Kay. Eles se hospedaram no Holland Hotel a poucos passos de Danny e Ray. O tempo havia passado mas a sorte estava ao lado de Jerry. Ele tinha uma temporada de três semanas no Glass Head Club no Belmond Plaza Hotel. Na tarde da noite de estreia Jerry estava verificando o pôster de seu espetáculo no saguão do hotel quando o homem mais bonito que ele havia visto saiu do elevador. Seu rosto era perfeito exceto por uma pequena cicatriz no nariz devido a uma cirurgia plástica recente. Jerry olhou para o pôster e percebeu que a foto daquele homem ocupava o lugar de destaque do cartaz. Embaixo estava escrito Dean Martin o primeiro crooner americano. Oito semanas depois Patty chegou em Nova York para se apresentar no Capitol Theatre. Ela tinha acabado de ser contratada como a nova cantora da banda de Jimmy Dorsey. Oh, he used to be starstruck. He'd sit in the back of the Capitol Theatre and watch my shows. Then he came to the Pennsylvania Hotel when I was working with Jimmy Dorsey and he used to sit there and watch me and wait for me until I got through and then he'd take me home. I knew them when they were going together and then I wasn't at the wedding but it hurt the mother, it hurt Ray that Patty was not Jewish. She didn't like the idea of her marrying out of his faith. But that wasn't important to Jerry. They didn't want us to get married because I was a schickset to start with and his grandfather was a rabbi. And, um, but we got married. Jerry se apresentou no Glass Hat por mais dezesseis semanas. ele e Patty se mudaram para o Belmont Plaza Hotel. Enquanto morava no Belmont Plaza, Jerry costumava ver Dean Martin no café do hotel. Algumas semanas depois, Jerry foi apresentado a Dean por seu velho amigo Sonny King. Eles convidaram Jerry para ir ao quarto de Sonny no Bryan Hotel para tomar drinks e contar histórias. Dean era nove anos mais velho que Jerry e tinha um programa de rádio na WMCA e era a principal atração dos melhores clubes do leste de Chicago. Dean começou como comerciante do Sindicato dos Apostadores de Ohio e chegou a lutar boxe profissional sob o pseudônimo de Kid Crochet. Era casado, tinha três filhos e conhecido no circuito das casas noturnas por sua reputação de mulherengo. Jerry foi logo conquistado pelo charme e simpatia de Dean e não parava de lhe contar episódios engraçados de sua vida agitada à noite adentro. No inverno de 1944 a Segunda Guerra estava terminando. Jack Siegel voltou para a casa da Marinha. Gary Lewis nasceu no dia 31 de julho de 1945. e ele disse a mim e ele disse a mim nunca terá um filho 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 porque eu não quero meus filhos sentiram como eu senti-o estar sólido Jerry Lewis ainda não tinha uma carreira sólida mas tinha algo que sempre quis uma família isso é o que ele queria e ele fez ele atingiu 9 mas ele sempre tinha 57 ele sempre tinha muito caro se você sabe o que eu quero dizer durante o ano de 1945 Jerry costumava encontrar Dean pela estrada as vezes estavam na mesma cidade ou agendados na mesma boate a primeira vez que eu conheci o Dean foi na Lindy's na Broadway todos foram lá depois do teatro e ele viu o Dean sentindo na frente e ele foi para ele para todos os efeitos Jerry queria Dean como amigo muito antes de pensar na possibilidade de formar em uma dupla em março de 1946 Jerry terminava um acordo de 6 meses com o clube Havana Madrid na Times Square em março de 1946 e os donos da boate lhe ofereceram uma festa de despedida para comemorar o seu vigésimo aniversário coincidentemente Dean também estaria se apresentando naquela noite Jerry convidou Jack Siegel e sua esposa para a festa Dean era o headliner porque ele tinha uma grande voz e quando o Dean Martin estava lá cantando Jerry vinha do backstage mimicando-o o que o Dean Martin fez na frente cantando ao público Jerry estava fazendo coisas loucas ele estava fazendo gestos como Dean Martin tinha uma doença sem cirurgia e ele estava absolutamente histerico incrível as pessoas apenas voltaram em julho Jerry se apresentou em Atlantic City na maior boate da cidade o 500 Club pertencente a máfia da Filadélfia e gerenciado por Skinny DeMoto o clube era famoso por seus frequentadores mafiosos o emprego pagava o suficiente para Jerry trazer Patty e Gary com ele eu vi o primeiro show e o cantor jovem não estava muito bom então eles precisavam outro cantor e Jerry disse eu conheço alguém Dean chegou no 500 Club no dia 25 de julho Jerry contou à Skinny que ele e Dean haviam feito muitas coisas engraçadas juntos então a boate apresentaria um número cômico junto com o cantor o primeiro show que eles fizeram juntos não estava muito engraçado então o boss disse hey você tem que ser engraçado então Jerry começou a carregar trânsito de canções e lixos e fazendo eles e enfim eles se tornaram uma equipe aquela noite e depois disso você não conseguia ter uma sede no clube nos fins de semana o público fazia filas imensas para vê-los após a primeira noite que ele estava na estrada eu sabia que tínhamos luz em uma bota ele estava apenas esperando passar as duas semanas para que podíamos pagar um pagamento de carro os bons tempos começaram dine e jerry eram um sucesso onde quer que se apresentassem irving k ainda era o empresário de jerry integrante permanente de seu séquito nunca ocorreu a qualquer dos dois contratar um escritor de piadas pois ninguém poderia ser mais engraçado para eles do que eles mesmos em março de 1947 eram a principal atração do capital theater esses foram os dias mais felizes dine e jerry alcançavam o alto da escada do show business e as grandes oportunidades surgiam sua fama e amizade cresciam cresciam da escada 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 de vossa da escada da escada da escada da escada Vocês são loucos. Nós vamos gastar 300 mil por tuxedo? Eu disse, confie-me. Vamos só fazer isso. Nós vamos ter que olhar o que eles gastam. E em menos de seis meses, nós vamos ganhar 5,000 euros. Em outubro, era uma principal atração do Copacabana, o clube mais famoso do mundo. Vou me, my melanconei baby. Vou me, my melanconei baby. Now, why don't you leave me in the car like the rest of the boys do? A love man knows you'll be blue. I don't see where this is more fun than going up the room. You know, it was like a flash. And it was largely due to Jerry, because he was a crazy little son of a bitch boy. You know, but fun. It was like, you couldn't wait to get to the next show. I'm like a heckler, hein, right? Yes, Sharon. Before you leave town, how about you seeing the World's Fair? What do you say? Oh, I saw that already. That's not as wonderful as the RCA show. Have you been over there? They have the 37-inch tape R2 for the resistor plugs and the cover pole. It's just magnificent. Now, tomorrow, we're going to the Botanical Gardens to see the seaweed exhibits. There put it. Yes, that is wonderful. And I will tell you that on Thursday, we're going over to Grand Central Palace. I hear that the new hardware show with the newest nuts and bolts are the greatest. And if you people were smart, you would see these things. It's just magnificent. It's very educational. It broadens the mind. But you see, you sit in a nightclub. This is very wrong. You're sinners. Each and every one of you. You're all sinners because two men and you women, you're drinking. It can only wind up one way. Are we going to the room or not? Jean e sua mulher, Betty, tinham três filhos e esperavam o quarto. As famílias estavam próximas. Jerry e Betty combinavam passeios com os Martins, sempre que podiam. Esperavam que Jean passasse mais tempo com Betty e as crianças, já que agora tinha condições financeiras de estar com sua família. Betty Lewis e Betty Martin ficaram grandes amigas. Enquanto que seus maridos eram praticamente irmãos. Em 1948, Dean e Jerry fizeram sua primeira viagem a Hollywood para se apresentarem nos Lapsy Maxis, o clube mais badalado da cidade. Agora eram o principal espetáculo dos Estados Unidos. Lotavam a casa todas as noites. Todos os grandes estúdios queriam fechar um contrato de longo prazo com Dean e Jerry. Mas Hal Wallace era um produtor que tinha o objetivo, estar na frente de todo o mundo. Wallace contratou a dupla. Mas para o filme de estreia de Dean e Jerry, submeteu-os a testes individuais em papéis principais separados. Este foi o único teste de cinema que Jerry Lewis fez. Uma adaptação de uma famosa novela de rádio chamada My Friend Irma, em que foi erroneamente escolhido para fazer o papel do namorado de Mary Nelson, Hal. Foi tão desastroso que Wallace sugeriu manter Dean no filme e expulsar Jerry. Desesperado, Jerry procurou o roteirista e criou um novo personagem, Seymour, o colega de Dean. My Friend Irma foi um grande sucesso. John Lund terminou interpretando Hal, o vigarista. Jerry acabou roubando a cena. O que faz o Lewis? Não pode descrever ele, Joe. Tem que ver ele para acreditar. O que é isso? Um homem. E assim começou uma batalha de dez anos entre Lewis e Wallace, por causa de scripts e personagens. Now, he happened to have been a great editor in drama. Summer in Smoke, Sheba. He did some incredibly wonderful things, like Casablanca. But when it came to comedy, he had a sense of humor, like a menstrual period. Wallace, logo após, My Friend Irma. Fiz, My Friend Irma goes west. O filme rendeu duas vezes mais que o anterior. E Wallace se tornou o melhor amigo de Jerry, por um tempo. Em dezembro de 1948, Dean e Jerry se apresentavam no Beachcoma Club, em Miami, quando Dean conheceu uma modelo de 21 anos, Jeannie Bigger. Poucas semanas depois, ele estava se divorciando de Betty, que acabava de se mudar de Nova York com seus quatro filhos. Oito meses depois, Dean e Jeannie se casaram. Jerry foi o padrinho. Patty Lewis e Jeannie e Martin nunca foram amigas. Esta foi uma das primeiras divergências entre Dean e Jerry. Em 1950, Jerry e Patty compraram sua primeira casa em Pacific Palisades e adotaram seu segundo filho, Ronnie. Sua casa se tornou o lugar favorito de escritores e atores aspirantes, inclusive de seus melhores amigos, Tony Curtis e Janet Leigh. Jerry estava fascinado por todos os aspectos do cinema. Reuniu um grupo de amigos íntimos que tinham talento e habilidade para ajudá-lo a fazer seus próprios filmes. Formou sua própria produtora, chamando-a de Garen, em homenagem a seus filhos Gary e Ronnie. Construiu um auditório em sua casa com uma sala de projeção profissional. Todos os filmes de Jerry eram imitações que satirizavam os recursos dramáticos dos anos 50, como a menina dos olhos de Hal Wallis, Comeback Little Shicksal. Yes, ma'am. Uh, I'd, uh, like to see the madam of the house home. Madam of the house? See here, young lady, this is a respectable home. We have no hookers here. You desire to speak with me? Oh, yes. I, uh, I saw your sign outside. I, I'd like to rent your room. I think I like it here. Well, that's good. But first, a few questions, you know. Do you, uh, drink? Oh, yes. Do you smoke? Oh, yes. Do you like men? Oh, the most. Well, that's good. You can't be too careful, you know. Come on in there, Phoebe. Good morning, Jackie. Sleep well? Oh, I like a rock. Big, big rock. Ooh, big rock. What's, what's, what's the thing? You have your favorite here. Oatmeal Whip Kimmel, brandy-ed eggs, sauterned toast, and coffee. Plain coffee? Just plain old coffee you're forgetting. Oh, I'm sorry, dear. Sheba. Yes, ma'am. Would you put some vermouth to boil for the doctor's coffee, please? Yes. That girl, baby, boy, I don't know what I'd do without you, boy. O término dos filmes de Jerry era comemorado nos moldes das grandes festas de estreia, recepcionadas por Jerry e seus amigos. It's about a half hour before preview time, and here we are, the gathering of the club. And we're just getting ready to receive all our guests and visitors for the world premiere of Comeback Little Shiksa. Our latest effort. And coming up the walk, is Irving K with another Hawker? Wow, she must have a car. Yes, she drove them. Well, make way for the people. We'll see you later. A elite de Hollywood lotava a sala de exibição de Jerry para ver o filme e assistir a distribuição dos prêmios Garron aos atores, escritores e diretores. Até os chefões da Paramount compareciam. Yeah, one thing I'm glad about, and that is that Jerry becoming a producer makes him subject to the abuse of actors, writers, and everybody else. Oh, I know I've been getting that for a long time. I never thought of that. We might get him out of pictures completely. Well, ladies and gentlemen, these are the stars of my production, Comeback Little Shiksa, I should say our production, Garron, Dean Martin, and this is Patty Lewis, and I want to say you both did a beautiful job tonight. Well, thank you. Thank you very much, Mr. Lewis. It looks like I'm still doing the same picture. Well, that's ginger ale. Ginger ale with a lot of hard ice. In 1950, Jerry e Dean assinaram um contrato com a rede de televisão NBC para estrelar seu novo show de variedades. The movie comedy hour, starring Dean Martin and Jerry Lewis. Diferente do cinema, a televisão estava na infância. Não havia regras muito rígidas e era ao vivo. Dean e Jerry estavam livres para improvisar e se expressar. Eles abriam todos os programas satirizando os trejeitos dos livros. It's nice to see you again, Geneva. You look so pretty. It's nice to see you. Well, good. Are you happy? Married and everything? That's nice. I want you to meet my little boy here, my partner, Jerry Lewis. Hello, Jerry. How are you? It's a nice place you have here. Very nice. Very nice. We don't have anything like this in Hollywood. I make pictures, you see. I do hope you'll make yourself at home and enjoy yourself. This is... She marries Mike Zett. Mike Zett. That's very nice. You should be very happy with this very lovely girl. You know, I happen to a wedding in some time and you feel kind of strange. You don't know how to act. Especially with a new bride. My name is Harvey. O show sempre contava com a ajuda generosa de Jerry, o garoto do momento. Hey, could I hang around with you... Could I be with you fellas? Just to be in the gang? I mean, let me just be with you. I, uh... I, uh... I go to dancing school. Ain't that nice? Ha, 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 ha. You wanna see how I line? And I play hot, that's too. So we keep boarding over here. Milhões de pessoas que não podiam pagar para ver Martin e Lewis no Swank agora podiam vê-los mensalmente na televisão de graça. Oh, Marie. Hey, Marie. We love you all. The TV shows are what did it. Those Colgate shows. You know, they came from out of nowhere, these guys. They were like nothing, and all of a sudden, they're the biggest things in the country. They were wonderful. We love you all, and we hope we can see you at the Paramount July 4th for two weeks. Good night. God bless you all. No dia 4 de julho de 1951, Dean e Jerry estrearam no Paramount Theater, na Times Square. 20 mil fãs lotaram a rua para vê-los. O trânsito parou. Chegaram a apresentar oito shows num dia, das dez da manhã até a meia-noite. Os que entraram primeiro estavam preparados para ficar no teatro o dia inteiro, para ver os oito espetáculos. Enquanto isso, do lado de fora, milhares de pessoas faziam fila para comprar ingressos. Desesperados para esvaziar o teatro, os gerentes do Paramount sugeriram interromper a venda de pipocas e balas na vã esperança de eles irem embora. Mas Jerry teve uma ideia melhor. No fim do show, disse ao público que ele e Dean estariam apresentando um show especial da janela de seu quarto de hotel. O público mordeu a isca e saiu do teatro imediatamente. Jerry e Dean não só se apresentaram para a multidão, como distribuíram fotografias autografadas, roupas e até mesmo dinheiro. Jerry jogou mil notas de um dólar pela janela durante a primeira semana. No fim desta temporada de duas semanas no Paramount, Martin e Lewis haviam ganhado quase 300 mil dólares, quebrando o recorde de bilheteria de Frank Sinatra. Vamos lá! Põe um minuto! Agora, os Estados Unidos não conseguiam mais se cansar de Martin e Lewis. cada novo filme deles fazia mais sucesso do que o seu antecessor. Em 1952, o poder de Dean e Jerry atingem seu ápice com o lançamento de O Marujo Foi na Onda. Numa época em que o ingresso de cinema custava 25 centavos, o Marujo Foi na Onda faturou 27 milhões de dólares no mundo inteiro. Seu contrato com a NBC e a Paramount foi aumentado para 2 milhões de dólares por ano e suas aparições em público rendiam 250 mil dólares por semana. Seis anos antes, numa praia de Atlantic City, Dino Crosetti e Joey Lovitch simulavam afogamentos numa tentativa de atrair o público a assistir seu espetáculo no 500 Club. Agora, Dean Martin e Jerry Lewis eram os reis do show business americano e ninguém poderia destroná-los, a não ser eles mesmos. Dean Martin e Jerry Lewis eram o remédio ideal para um país que tentava se curar da Segunda Guerra. Eles nos fizeram acreditar que podíamos nos divertir de novo. Em 1948, Jerry Lewis disse a um jornalista de Hollywood, Tudo o que fazemos pode ser feito por qualquer ator, e até melhor, mas o que sentimos um pelo outro, ninguém pode imitar. Não há dois homens tão amigos quanto nós. Na verdade, era pela relação que eles tinham um com o outro que os americanos se apaixonaram. Por que? Bem, você nunca vai ver com essa coisa. Por que não? Sim. Você tem que trabalhar com algo que parece ser humano. Dia evitante! Ela estáворada! E tem apenas uma porta! Aqui está certa, materiau 라� speak? O programa Colgate Comedy Hour da NBC transformou Dean e Jerry em parte integrante da paisagem nacional. Os americanos chegaram a considerar os seus talentos. Em dezembro de 1951, fizeram seu primeiro apelo em nome da Associação da Distrofia Muscular, a pedido de um integrante da equipe de seu programa, cujo sobrinho de 10 anos estava morrendo dessa doença. Dois anos depois, em sua primeira campanha nacional, angariaram 4 milhões de dólares. Dean e Jerry tinham a fama e a fortuna que qualquer pessoa desejaria ter, mas ela teria seu preço. Pouco a pouco, o produtor Hal Wallace assumiu o controle de sua vida profissional. Wallace estava convencido de que os fãs adolescentes de Jerry eram a chave para o grande retorno às bilheterias. Ele passou a aumentar os papéis de Jerry e a diminuir os de Dean. Em 1954, Wallace inicia a produção do próximo filme de Martin e Lewis, O Rei do Circo. O personagem de Dean só aparece na página 31 do script, meia hora depois do começo do filme. Humilhado, Dean disse a Hal Wallace que não iria fazer o filme. Na primavera de 1954, comentava-se nas colunas de fofocas que Dean e Jerry iriam seguir caminhos diferentes. Não caminhe muito rápido ou muito rápido, eu quero que todos vocês sejam. Talvez eu possa perder. Dean e Jerry planejaram aparecer no programa Person to Person para anunciar publicamente que haviam se separado. Marro, Marro, Marro. Dean, uh, you fellas must have had some high and low points in your partnership. What would you say has been the team's greatest single success? Well, uh, as a single, I was never a success. But I must say, uh, in all seriousness, that, uh, as a single success, uh, Jerry and I, to me, when Jerry and I met at the 500 Club in Atlantic City about eight years ago, we woke up one morning and we found we were a team, that's all, that's the success I think we have. So few people realize that Dean and I have had probably one of the greatest damon and pithiest associations that any two men have ever had, and we were entitled to have the one beef that we did have in eight years, but it cleared the air beautifully, and, uh, we like one another pretty much. That's, that's obvious, even from a distance of 3,000 miles. Is that where you are? Yeah. Good boy. Reatados, Dean e Jerry dedicaram-se à promoção nacional de seu novo filme, A Farra dos Malandros. O filme estreou em Atlantic City no oitavo aniversário do primeiro show de Dean e Jerry no 500 Club. Foi uma grande comemoração para o que acabou sendo seu maior filme. Seguindo, Janet Leigh compareceu. Skinny Demoto, seu antigo chefe do 500 Club, estava lá para listar as boas-vindas. Por enquanto estava tudo bem entre eles Mas não demorou muito para as coisas ficarem amargas Os cowboys palhaços que transformaram uma casa noturna no império multimilionário Viraram prisioneiros de sua própria celebridade Não tinham mais tempo de se apresentar em casas noturnas Onde passaram seus melhores momentos E uma vez que suas esposas não se davam bem, raramente saiam juntos You know, they were very close And then it started to wear off later You know, other people get into the act and it changes things Like Sammy Kahn and people, they'd say Hey Dean, you could be another Cary Grant You don't need him, you know So these things, and the wife You know Jeannie, she would You don't need him You know It was too bad I hated to see it break up Em 1956, o fim estava próximo Em março, eles se apresentaram no Sands Hotel, em Las Vegas Jerry ainda tentava desmentir os boatos de sua separação But this is a year and two months ago The last time, I should say That Dean and I appeared in the nightclub And strange as it may seem This was the nightclub And in the interim There was a War and Peace episode, so to speak A little feud they wrote about About six months ago And this feud, of course Was one that We weren't terribly happy about You know But I can understand you're laughing But when you think about it It's a nice thing Because it was Dean Who admitted I was wrong O anúncio oficial foi feito no dia 19 de junho de 1956 Quando Luella Parsons declarou em sua coluna Que Martin e Lewis iriam se separar Após um show de despedida no Copacabana No dia 25 de julho de 1956 Martin e Lewis apareceram juntos pela última vez Fazia exatamente dez anos que Jerry e Dean Se apresentaram pela primeira vez em Atlantic City You know It was the end of an era Very sad Jerry wept He broke down And it was like You know Like a tragedy in his life Depois do show de despedida no Copa Jerry voltou para Patty e as crianças Trêmulo e desesperado Jerry didn't want to lose Dean He loved him Very much Duas semanas depois Jerry e Patty estavam em Las Vegas em férias Quando o marido de Judy Garland ligou para seu quarto de hotel Judy estava com laringite E queria que Jerry a substituísse no Cassino Frontier naquela noite Era a primeira apresentação de Jerry sem Dean Martin em mais de dez anos What did it feel like? Well guts I've always had You do what you have to do But the only way I can describe the fear Is you have to try to pull your top lip over your head To get some idea of what the fear was like Then to walk out with that fear And see what you could do After being With a partner for ten years And everything we did was pretty well regimented Jerry pediu para Judy ficar no palco Para o público poder vê-la Apesar de ela não poder falar Pelo menos Ele não estaria lá sozinho So I said to the conductor I said how does Judy get off When she finishes a rap He said she sings rockabody I said play it I sang it Stopped the show cold And I was in a recording studio Three days later I made rockabody And it sold over seven million copies Com sua autoconfiança recuperada Jerry lança seu primeiro filme sozinho pela Paramount O delinquente delicado faturou sete milhões de dólares Provando que Hall Wallis estava certo Ao dizer que era Jerry E não Dean Quem vendia o filme Jerry saiu em turnê Para promover o filme Depois de mais de 20 anos Ele visitava Irvington e a Union Avenue Grammar School Onde havia sido reprovado na sexta série When Irvington, New Jersey Wanted to make a Jerry Lewis Day And the population of 63,000 Turned out for the parade And the board of regents Of the school Were honoring me At a luncheon I said I'd like to talk To the board of regents I told them the story And what I went through And the promoting process Changed that day They never ever did it again That was the upside The downside is That I'll never forget it It hurt? Yeah And that's why you do comedy, kid No auge da carreira Morando na mansão de Bel Air Que pertenceu a Louis B. Meyer Jerry tornou-se um recluso Que só confiava em sua mulher E em seus filhos The house, in a sense Was a sanctuary It was his one place to run Where he didn't have to deal With the realities And the problems Of the business To us, he was always dad But as a child To see him on a screen On television Or in the theater He all of a sudden Became bigger than life Just as he did To any other viewer Or fan And there was always That disparity Between the father We knew at home And the famous individual On the screen Hi, Ed How are you? Evening, Jerry When did you get in From Las Vegas? Oh, about 10 o'clock This morning I am at the Sands Hotel Doing a few shows a night I ran in to do This delightful show Of yours And happy to do it again And I have to Fly back immediately After we're through Well, Jerry Where are Patty And the youngsters tonight? Oh, they're inside You want to come inside Be my guest? Thank you very much All right Aha, I knew you Were fooling around And now I told you Out and you're back there Oh, here, here Hello, guys Are they all secure? Are all hands Accounted for upstairs, Patty? Yes, the little ones Are in bed And the big ones Are watching television Oh, television, excuse me I promised to show them something I'll be right back, Ed Right Uh, Patty Do you ever get the feeling That maybe Jerry is working too hard Spreading himself too thin And too many different phases Of the entertainment world? Well, my husband loves what he's doing And if he's happiest at it Then I'm happy And I wouldn't have any other way Jerry Lewis mergulhou no trabalho Estava determinado a provar Que poderia ser tão bom sozinho Quanto a dupla Martin e Lewis Além de produzir dois filmes por ano Para Paramount Jerry também tinha um contrato com a NBC Para fazer seu próprio programa de televisão Em 1958 A pressão a que se submeteu Lhe custou uma úlcera E teve um ataque do coração Mesmo assim Recusava-se a trabalhar menos Jerry dedicava-se passionalmente a seu pai Costumava trazê-lo a seu programa Para impulsionar sua carreira I would ordinarily get terribly upset That someone interrupting on the show But this is my father Mr. Danny Lewis Ladies and gentlemen Rock-a-bye your baby With a Dixie Melody Where's your dad? Ninguém sabe dizer como Danny Lewis se sentiu Quando seu filho vendeu sete milhões de discos De uma música que ele havia cantado milhares de vezes Jerry deu a seu pai tudo o que o dinheiro poderia comprar Mas por mais que tentasse Não conseguia lhe dar a fama que tanto seduziu Danny Lewis ou sua mulher Para o seu aniversário de 50 anos Jerry deu a Danny um carro feito sob medida pela General Motors I paid $100,000 To have that four-door sedan And in 1958 That's a lot of money I put red ribbons around I drove it to his house I went up to the door rang the bell I said happy birthday dad look And he said it's not a convertible No ano seguinte Danny ganhou o conversível que queria Jerry fez mais cinco filmes para Paramount Para cumprir com a sua responsabilidade Pelo contrato de Martin e Lewis Que ainda existia Em 1960 Assinou um contrato de 10 milhões de dólares Com a Paramount O maior na história do cinema Jerry era o rei de Hollywood Tinha controle total de seus filmes Inclusive da edição final Ele tinha esse contrato O que ele tinha completa autonomia E ele podia fazer qualquer foto Ele queria Um milhão de dólares em custos Então Esse foi o seu jogo O seu coração e a alma O seu coração e o seu coração Ser um cómic Ele, sabe Ele terminava o take E ele ia se torna e dança E fazia o seu negócio E ele pôs E sabe Eu acho que ele era Templo Amor E nervoso E louco E todas as coisas O que ele fez Ele maravilhoso Jerry conseguiu Transformar um teste de cor Numa cena What's your name here? Harvey Neck You realize you're in Hollywood now? Yes, I got off the bus Noon I came in from Newark Newark? Where in Newark? Uh, in Jersey Are you going to be an actor? Well, they tell me If I can clear up my skin What's wrong with your skin? Well, it has things on it Well, how do you get those things? From girls Kissing You mean kissing with lips And nice kissing? Oh, yes There's this one girl I've been going with Ralph And, uh Actually, that's That's the big problem You see I'm really very in awe Of all of this This is show folk Tinseltown Can I meet Ruby Keeler? Os estúdios da Paramount Eram o seu parque de diversão Ele tinha passe livre Em todos os lugares Na busca pela perfeição Ele se envolvia Com todos os aspectos Da produção I'm spending a fortune And the grass comes up And you can see the floor See the floor? That's grass And it's a floor Foi durante as filmagens De Cinderela Sem Sapatos Seu filme mais caro E o ritmo frenético de trabalho Finalmente o levou ao estresse Thank you very much for the dance I'll never forget it I'll never forget you I was on the Paramount Lot And I went over to visit The day that he went up The grand red carpeted staircase And as he got to the top He had a heart attack Before my eyes And they had to take him away To the hospital Algumas semanas após o seu ataque Jerry estava de volta ao trabalho He seemed kind of superhuman To be able to survive All that he did And keep going He'd get so excited about ideas That he'd go without sleep And just work and work and work He was a workaholic Em março de 1960 Jerry havia concluído Cinderela Sem Sapatos A Paramount queria lançá-lo Imediatamente naquele verão Mas Jerry sabia que era Seu melhor trabalho E queria esperar Para lançá-lo no Natal He says If I give you another movie To release in the summer Will you hold Cinderefella? And they said Jerry, it's December Or whenever it was It was quite late January perhaps And they said How are you going to do that? He says I'll do it I'll promise you I will do it I will deliver you a movie And they said Okay Then he started writing The Bellboy The Bellboy Filmed completely In fabulous Miami Where Bellboy Jerry Turns the fantastic Fontainebleau hotel Into his own Private madhouse He wrote it And directed it And starred in it There was no plot Zero plot No dialogue for him Jerry filmou O Mensageiro Trapalhão Em três semanas E ainda conseguia Fazer apresentações À noite Na boate do hotel De lá Jerry foi para o Sands Hotel Em Las Vegas Durante sua temporada De três semanas Num quarto Embaixo de seu camarim Jerry terminou A edição De O Mensageiro Trapalhão I didn't get a credit On it But He gave me A lot of credit Personally To other people That he helped me And he did this And he did that So when the next Picture came up He said How'd you like To write it with me And that was The ladies man All kinds of people Told him he couldn't Do it Experts of course He built a Three story building On C.B. DeMille's Soundstage And they built it Precisely as you do A mansion And what was Different about it Was this He Had every single Room Lit Specifically for the Idea of using it On a camera And they were All on dimmers So you could bring up One room Put six down Do two An unbelievable Technical achievement Secondarily Every room In that mansion Was rigged For sound Frankly I believe With that film Jerry established For me A career That I probably Would not have had Without that film H-E-R-B-E-R-T It's Herbert Herbert Not O-I-H-E-L It's H-E-B-H-E-R-B-T H-E-R-B-E-R-T For Herbert Herbert Is to have His breakfast I'll see you Do it Herbie People don't know The difference In Harvey And Herbert H-E-R-E-B-E-R-B-T Is Herbert I don't want No breakfast I told her That's the worst Thing in the night Oh Oh What 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 If Miss Melon Weldon Finds out Weldon Melon 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 Durante a produção de O Terror das Mulheres Jerry adaptou uma câmera de vídeo à câmera de 35 milímetros Assim poderia assistir imediatamente a cada tomada Hoje esse sistema auxiliar que Jerry inventou há 30 anos é o equipamento padrão de todos os estúdios de Hollywood Jerry nunca esqueceu que sua equipe era tão dedicada quanto ele mantinha o ânimo elevado preparando trechos especiais só para eles Go Don Move forward I love you I love you You're Jewish and I'm gay One picture of the family Hold it Cut 624-2 624-4 624-6 Em troca a equipe facilitava as coisas para ele No inverno de 1960 Jerry saiu em turnê para lançar cinderelas sem sapatos e doou os lucros para a causa que se tornou sua grande paixão achar uma cura para a distrofia muscular A glimpse of the real reason he brought himself and his new movie to Chicago The first of several appearances intended to spotlight public attention on the disease that is a crippler of children and on his pictures premiere to benefit this worthy cause Jerry voltou para Hollywood a tempo de sua extravagância cinematográfica anual O Natal na Casa dos Lewis 1960 Christmas was another shoot There was sound on film 16mm set up in the living room There were lights There was playback and it was a staged affair We did retakes Christmas was more staged than others because of the set so to speak but the cameras were always rolling It's difficult to calculate how much support Paramount offered the excellence of the work of Jerry between 1960 and 1965 The film that he made in this time are considered classics For the production of Mocinho Encrenqueiro he could use all the studios of Paramount A paródia de Jerry sobre o sistema de Hollywood visto pelos olhos de um trapalhando estúdio é um de seus melhores filmes Do you realize that 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 screw loose imitation of a human being has disrupted this studio beyond control He of course goes to the studio and the boss my husband is Brian Donlevy Helen when you see this doctor ask him why you're always getting laryngitis you've had it three times in a matter of months You what are you doing here Hi Well I guess it's all right this time And Donlevy gives him the traditional list of things to do Take Mrs. P there drop her And of course he wants to do the best job possible and screws it up immediately Okay yeah Mrs. P the Beverly Hills and then I have the car wash and then I have a medicine man fix the building So we get in the car and off he goes Now he's repeating all the stuff to do So he sees the car wash and he goes in Forgetting of course that she is in the back seat because he's very busy memorizing what he is supposed to do and the lid is down right Now he takes a crane his toy he loves his cranes right and he goes back while this car you never see a cut this car goes through the car wash and then he comes out at the other end and of course there she is sputtering and spewing everything is drowned she's drowned then he opens the door and a flood comes out That's one of the best jokes ever made on film and I'm in it and that just thrills me no end try this it's a good note none of the pictures were really critical successes they were all picked apart in various forms too long and too much from this and too much of that I kind of quit reading the critics too I don't I don't ever having a good review In november de 1962 Jerry começou a rodar o filme que hoje é considerado sua obra-prima O Professor Aloprado Professor Kelp are you all right and if you are where are you all right oh Dr. Warfield wants to see you in his office yes right away I use too much we were doing a nutty professor and it came time to shoot Buddy Love for the first time he set up the shot exactly how he's going to do it camera here camera there I'll make the entrance here and I'm waiting outside the dressing room door very unusual he wouldn't let me in and the next thing from inside the dressing room he yelled roll them and he came out of the dressing room as Buddy Love and looked at me and I was just stunned I almost fainted I would have probably stopped it I would have said this is you look like you're nuts of course in retrospect people love that character he didn't feel comfortable with the character of Buddy Love because people compared it with an imitation of Dean Martin and that was not what he was trying to do he was trying to do something that never had been done in a monster movie before and that was to make the monster a more good looking and beautiful person than the person who created it and so Professor Kelp the poor little thing that was so sensitive and thought he was so ugly or homely or bad looking didn't turn ugly and mean like a werewolf he turned to slick and beautiful Buddy Love what'll it be ah that's no way to talk what'll it be that's no way to treat a customer come here try it like this pay attention you'll feel better and the customers will be happier try this what'll it be try that come on we haven't got all night try it what'll it be good that was wonderful did anyone ever tell you you couldn't sing nice make me an alaskan polar bear either on a double come on come on jerry jerry ficou too absorvido por buddy love que costumava levá-lo para casa we didn't know how to relate to him it was difficult to relate to him as dad much less as as this person in strange makeup who who was very ominous the appearance was ominous and so were his actions oh please mr. barroom brawler don't hurt me or anything like that he came home in costume dressed as buddy love well when he came home we knew the car was in the driveway and his keys would clink on the table and then he'd whistle and everybody ran ran through the door but when he came home in a bad mood I said to the kids scatter don't come in and the mayor house was such that being 16 or 17 thousand square feet you could go two or three days without seeing a sibling so there were lots of places to hide and we did and you know when the storm cleared we'd we'd come out while in Paramount Buddy Love started to scare the executives of the studio did you see a polar bear heater all right pay attention two shots of vodka little rum a shot of vermouth a shot of vermouth a shot of jam a little jam a little brandy a little brandy lemon peel a lemon peel some more scotch some more scotch now mix it nice hey I never tried one of these do you mind if I take a sip go right ahead not bad the studio didn't understand his pictures at all they just looked at them and they were strange to them even the nutty professor they looked at the nutty professor and they thought gee this isn't terribly funny as a co-writer of these pictures I had to attend some of those meetings and defend the picture you know Jerry said you talk to them I mean they're a bunch of morons you talk to them these stupid people they called them every name in the book I don't think they knew what they had they were and I think he felt that way too 270 take two it was as though the string ran out on that whole period it was making movies like they're not made come on with it come on with it come on with it I'm a happy United States Army I'm commandeering this truck are you kidding? I'm not kidding you heard me you and a guy in a microphone out of the truck no we put things on the paper and shot things only because they just made us laugh don't worry everything's okay not somebody coming around and saying well I mean it is funny but don't you think it's not real or don't you think it would be better if you're all these things that are so destructive and eventually you know the whole picture business went that way the whole television business went that way em 1965 depois de fazer 33 filmes no período de 17 anos Jerry Luz deixa Paramount from the time he came here and how Wallace brought him over here and to the time he left here he was probably one of the biggest money makers for Paramount if not the biggest it was tough going through the gates he he's a very emotional man and you know it hurt but it was his doing he didn't have to leave he decided to make the move and we went to Columbia da Columbia ele foi para 20th Century Fox depois voltou para Columbia Jerry era agora um produtor independente no mundo dos contratos freelance em 1970 uma bilheteria fraca amarga suas relações com os estúdios de cinema os americanos não estão mais interessados em Jerry Luz para a geração que cresceu no contexto do flower power e do amor livre ele era quadrado qual o caminho para o front ficou três dias em cartaz em Los Angeles e saiu para dar lugar a Woodstock após cinco anos como produtor independente e sete tentativas decepcionantes Jerry Luz parou de fazer filmes mas seus problemas profissionais não eram tão graves quanto o estado de sua saúde que se deteriorava desde os primórdios com Dean Jerry era famoso por suas quietas cinco anos antes em 1965 no palco do Sands Hotel em Las Vegas ele trincou um pedaço da espinha I took this doubleheader off the piano which made me 12 feet in the air from my head and I came down and landed on my spinal column well he took one of those pratfalls and just lay there and he couldn't get up well they closed it down and they carried him out they prescribed percodone but they prescribed one a day I was up to 13 a day after seven years that's when I became addicted assolado por problemas profissionais financeiros e físicos Jerry continuou trabalhando em 1971 foi para Estocolmo para estrelar uma produção internacional chamada o dia em que o palhaço chorou ambientado num campo de concentração nazista o filme conta a história de um palhaço que tem permissão para viver desde que divirta as crianças ali aprisionadas algumas semanas depois de começarem o produtor saiu Jerry assumiu a responsabilidade de terminar o filme com seu próprio dinheiro mas o filme nunca foi lançado depois de o dia em que o palhaço chorou Jerry se retirou da comunidade cinematográfica de Hollywood os amigos que o visitavam voltavam assustados com seu estado He was really foggy during those years You know, he's not incoherent but when you get down to talking about making a movie or doing this or that he just got kind of vague When you're at 13 Percodan a day as I was I can't tell you anything that happened between 1974 and 1978 that five years is dead in my brain He functioned I mean, it was difficult for me to function with him to try to make sense out of some of the things that were happening but he did a lot of, you know, he did his tours he worked, he did his telethons Jerry nunca permitiu que suas desventuras atrapalhassem seu trabalho em prol da Associação da Distrofia Muscular Apesar de sua própria saúde debilitada ele aumentou a duração de seu programa anual beneficente para 21 horas Jerry transformou o Teleton num desfile de astros americanos e internacionais transmitido ao vivo via satélite de Las Vegas para centenas de canais de televisão do mundo todo Em 1975, o Teleton de Jerry angariou 18 milhões de dólares e foi o terceiro show mais esperado do ano Para Jerry, seu maior momento nos anos 70 aconteceu no Teleton de 1976 Os fãs esperaram 20 anos para ver Dean e Jerry juntos novamente no mesmo palco Você sabe, parece que nós não temos visto uns juntos há 20 anos Você sabe, havia todos esses rumores sobre o nosso rompimento e quando eu comecei o show e você não está aqui, eu acredito Então, você está trabalhando? Em 1978, Jerry é indicado para o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho para a Associação da Distrofia Muscular Naquele mesmo ano, Jerry estava em Houston visitando seu velho amigo, o cardiologista Michael DeBake quando desmaiou no hospital Dr. DeBake me took me into a clean-out put me out for 44 days and when I awoke, I awoke reborn clean me out perfectly and I've never taken anything but maybe an Advil since then that was 1978 when I got cleaned out Watch out America, Jerry is back Em 1979, Jerry dirige o seu primeiro filme depois de 10 anos Um Trapalhão Mandando Brasa Um Trapalhão Mandando Brasa faturou 55 milhões de dólares no mundo todo mas naquela época, Jerry estava falido e teve que repassar a sua participação nos lucros aos credores Após 38 anos de casamento Jerry e Patty chegam ao fim de sua vida em comum Eles se divorciaram em outubro de 1982 Oito semanas depois, Jerry é levado às pressas para a sala de emergência do Desert Springs Hospital de Las Vegas Ele havia tido um forte ataque do coração A recuperação de Jerry foi impressionante Dois meses depois de operar o coração casou-se com Sam Pitnick Uma dançarina que conheceu durante as filmagens de um Trapalhão Mandando Brasa Em 1992, Jerry e Sam tiveram uma filha Eles a chamaram de Danny em homenagem ao pai de Jerry Sam e Danny viajaram com Jerry por toda parte Seus amigos dizem que elas lhe deram nova vida Em 1995, Jerry fez uma volta triunfal e realizou um sonho antigo Estrelou um musical da Broadway Jerry um dia explicou que a vida não era engraçada que era preciso pensar nas coisas para torná-las engraçadas Nos momentos fáceis e nos difíceis Jerry sempre foi fiel ao menino que há 65 anos subiu no palco de um hotel e descobriu que nasceu para nos fazer rir Jerry Lewis enfrentou seus demônios Alguns de seus filmes fracassaram na bilheteria programas de TV foram cancelados e alguns espetáculos nunca aconteceram Ele sobreviveu ao divórcio a uma cirurgia cardíaca a câncer na próstata e anos de decadência mas conseguiu sobreviver Há momentos de seus filmes e espetáculos que sugerem que o melhor de Jerry Lewis ainda pode estar por vir Este é Biografias e eu sou Jack Perkins Até a próxima vez E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.